Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Bruno da RB CAD e hoje gostaria de mostrar para vocês um plugin muito interessante que é o Moluce. O Moluce é um plugin do QGIS que serve para fazer previsão, simulação de uso do solo, então ele era muito usado na versão do QGIS 2.x, mas aí depois ele foi descontinuado na versão 3.0. Agora a boa notícia é que ele foi feito em uma nova versão, que é a versão Moluce 4.0 e aí eu quero fazer uma demonstração para vocês. Então, como é que funciona o Moluce? Você tem que colocar aqui dois cenários de uso do solo, colocar as variáveis explanatórias para criar os mapas de transição. O que é o mapa de transição? É aquele mapa que vai mostrar o potencial de quanto uma classe de uso do solo pode se transformar em outra. Então, por exemplo, eu tenho a área vegetal, qual é a possibilidade de uma área vegetal se transformar em uma área urbana, por exemplo? Ou uma área de solo exposto se transformar em uma área urbana, baseada nessas variáveis que você coloca no modelo. Você cria esse potencial de transição a partir de métodos estatísticos. Então, geralmente você pode usar regressão logística, pode usar redes neurais, você pode usar alguns métodos. E para você fazer a previsão, ou seja, prever um cenário futuro, você usa automatos celulares, cadeias de Markov. Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma abordagem um pouco diferente. Eu não vou fazer aqui uma demonstração de uso do solo, e sim uma demonstração que é um conceito um pouco diferente, que inclusive é a minha tese. Então, aqui a gente tem uma bacia, e aqui eu tenho em azul a área de cobertura de esgoto, ou seja, tudo que está em azul aqui são redes coletoras, então são os domicílios que têm o efluente coletado pelas redes coletoras e pelo coletor-tronco, e levam isso daqui para tratamento na etnia. No caso aqui é a etibaroeri. Então, a etibaroeri fica aqui, que é considerada uma das maiores etes da América Latina. Então, eu tenho aqui, qual que é o meu objetivo? Eu quero fazer, prever como que vai ser o crescimento dessa mancha de esgoto, que ela é muito similar ao crescimento da mancha urbana. A diferença é que ela geralmente vem com um atraso. Primeiro você coloca a rede de água, depois você coloca a rede de esgoto, depois você asfalta. Então, ela tem um decréscimo, estou estudando sobre isso. Mas enfim, o comportamento é o mesmo, a tendência é sempre crescer ao longo do ano, ao longo do tempo. Então, eu tenho aqui a área de coleta de 2008, 2016, pode ver que já aumenta um pouco, e eu tenho para 2024. E aí eu tenho variáveis que influenciam no crescimento da mancha de coleta. A gente sabe que o Brasil, ele tem indicadores desfavoráveis em relação a esgoto, principalmente em relação a tratamento. 48% da população não tem acesso à coleta de esgoto. Então, eu tenho aqui variáveis que influenciam nisso. Então, as variáveis que eu estudei como exemplo, que eu vou colocar no modelo, eu tenho aqui a declividade do terreno, porque terrenos planos tendem a ter uma especulação imobiliária maior. Inclusive, para construir, abrir vala, você gasta menos, você tem menos movimento de terra. Densidade demográfica, também é uma variável que influencia. Quanto mais gente aglomerada, maior vai ser o seu cálculo hidráulico, maior vai ter que ser o diâmetro do tubo. Distâncias de área urbana, isso também influencia, porque geralmente quanto mais perto da área urbana, maior a possibilidade de ter já a rede coletora. Distância da estação de tratamento de esgoto, em relação a ET Barueri. Distância da própria rede de esgoto. Então, na verdade, esta área aqui de coleta, ela é nada mais que um buffer de 30 a 50 metros em relação a rede de esgoto. Então, esta daqui é uma das variáveis mais importantes. Distância da rede de água, porque é essa variável aqui. Distância da rede de água, porque geralmente onde tem rede de esgoto, já tem rede de água encanada disponível. Distância do curso d'água, dos cursos hídricos. Distância de rodovias. Então, são essas variáveis que eu tenho. Então, eu tenho aqui essas variáveis. Então, entrando aqui no Molusk, você vai vir em complementos, gerenciar e instalar. Você vai aqui em dita Molusk, vai instalar. Clica aqui em instalar, meu código já está instalado. E você vem em raster, Molusk, Molusk. Aí, aqui é importante, você tem que escolher dois anos, ano inicial e final. Então, o meu ano inicial é 2008 e meu ano final é 2016. Quais são as variáveis espaciais? São as variáveis explanatórias. Então, eu vou selecionar todas essas daqui. Coloco, clico em adicionar. E é importante verificar a característica espacial. Ele vai falar que as características coincidem. O que quer dizer isso? As imagens, pessoal, elas têm que ter exatamente o mesmo tamanho. Então, se vocês virem aqui, eu tenho o limite da bacia. Vocês podem ver, por exemplo, elas coincidem. Como é que você vê isso? Você vem e clica com o botão direito, propriedades. Vem aqui em informação. E informação do provedor, ele vai te informar aqui o tamanho da imagem. Então, ele vai ter uma largura de 635 pixels e uma altura de 1090. Todas as imagens têm que ter essa mesma informação. Caso não tenha, você tem que usar o comando reamostragem. Então, você tem que deixar todas as suas imagens no mesmo tamanho. Então, por exemplo, pegar essa daqui, a distância de rede de água. Também está vendo? Todas têm 635 por 1090. Então, isso é importante. Feito isso, você vai verificar. Você vai para a próxima etapa. Que é o quê? A etapa de você fazer a correlação entre as suas variáveis. Então, você tem aqui, para variáveis quantitativas, você tem a correlação de Pearson. E para variáveis qualitativas, você tem o coeficiente de Kramer. No meu caso, como todas as minhas variáveis são quantitativas, eu vou usar a correlação de Pearson. Eu calculo. E aqui, ele vai fazer a matriz. A matriz de correlação. Então, o que é interessante aqui, é que as variáveis têm uma baixa correlação entre si. Porque se você tem uma variável com uma correlação alta em relação a outra, isso pode ficar redundante no modelo. Então, aqui, por exemplo, eu tenho as variáveis. Por exemplo, a adequidade do terreno, ela tem uma correlação só de 3% em relação à densidade. A densidade demográfica em relação à urbana, tem uma correlação negativa de menos 23. Então, isso é interessante. Eu posso ver que as variáveis de proximidade, por exemplo, as distâncias, elas tendem a ter uma correlação alta. Então, por exemplo, distância de área urbana correlacionando com a distância da etapa, você tem uma correlação forte de 0,76. Então, seria interessante eu fazer alguns testes aqui para retirar essas variáveis. Mas, no caso, eu vou manter. Você calculou, você vem aqui em territórios de mudança. Coloca aqui, você pode escolher em unidade raster, vai ser em metros quadrados. Você pode escolher em quilômetros quadrados ou hectare. Vou colocar em hectare e clica aqui em atualizar tabelas. Olha que interessante. Ele vai mostrar para mim, em azul, a área que coleta esgoto. Em 2008, eu tinha 3.805 hectares. Para 2016, em oito anos, ele foi para 4.766. Então, aumentou mais ou menos 3%. A área não coletada, que obviamente aqui se transformou em coleta, que é do marrom para azul, ela teve uma redução de quase 4%. Aqui você tem a matriz de transição. Então, a possibilidade de coleta, para não virar coleta, 4%. Quer dizer, 10 a menos 5. Muito baixo. É uma situação quase... Não digo que é impossível, mas essas situações ocorrem quando geralmente a companhia de saneamento tem que fazer uma intervenção no bairro. Ou a rede é muito antiga e aí volta para o sistema de fossa. Mas isso é muito raro acontecer. E não coleta. Para coleta é o mais comum. Então, tem uma chance de 95% de acontecer. Aí você pode criar o mapa de alteração, o mapa de transição. Eu vou dar o nome aqui, mapa de transição. Aí a gente já vai interpretar essa camada. Ele vai criar. Criou. Vou minimizar aqui. E olha que interessante, pessoal. Está vendo aqui em vermelho, essa camada é mapa de transição. Então, olha que interessante. Em vermelho, era o que era coleta e se manteve coleta. Isso que a gente chama de uma área persistente. É a área que não mudou. O verde também é uma área que não mudou. Uma área persistente, que ela não coleta. Continuou não coletando. Agora, em laranja, é a área que é quase impossível de acontecer. Que era uma área que coletava esgoto e não coleta mais. Agora, em amarelo, é a área que não coletava e passou a coletar. Então, seria a expansão. O amarelo aqui demonstra claramente a expansão da área de coleta. Então, esse aqui é o mapa de transição. Voltando aqui. Você vem para o modelo de potencial de transição. Então, aqui você vai escolher o método estatístico que você quer trabalhar. Você tem aqui redes neurais. Significado da característica. Avaliação multicritério e regressão logística. Eu vou usar aqui a rede neural. Que é a MLP. Então, aqui você pode escolher o número de pixels vizinhos. 1, quer dizer que ele vai analisar no radial de 9. 2, no radial de 5. E assim por diante. Eu vou escolher 1 aqui. Taxa de aprendizado. É o quão rápido a rede vai aprender. Número de interações. E as ocorrências. Então, eu vou deixar aqui 500. Para ficar muito lento. Camada oculta. Vou deixar 10. E esse momento também 10. É 0, 2. Ele vai de 0 a 1. Então, eu vou treinar aqui a rede. Então, aqui no eixo X. Você tem aqui as interações. E aqui no eixo Y. Você tem aqui o erro. O erro mínimo. Então, veja que em verde. É a curva de aprendizado. Em vermelho. Desculpa. Em verde é a curva de aprendizado. Em vermelho é a curva de erro. Então, a ideia é que quanto menor essa diferença entre essas duas curvas. Melhora o desempenho da rede. Ele também mostra aqui a validação do capa. O capa é um índice de concordância. E aqui ele está treinando. Então, eu fiz alguns testes antes de gravar esse vídeo. Eu vi que essa configuração aqui. Essa arquitetura é a melhor que eu encontrei. Então, ele está treinando. Ok. Ele terminou aqui de treinar o modelo. Aí, eu posso salvar essa imagem se eu quiser. Clicando aqui no disquete. Agora, eu vou fazer a predição. Que é a simulação usando o automoto celular. Então, aqui eu posso criar um mapa de potencial de transição. Só seleciono o diretório aqui. Então, eu vou selecionar na pasta download mesmo. Ele vai criar um potencial para cada classe. Mapa de previsão de confiança. Eu vou também criar esse mapa aqui para mostrar para vocês. E o resultado da simulação. Que a área predita. A simulação. Então, aqui é importante, pessoal. Quando você coloca aqui o número de interação 1. É que ele vai jogar exatamente o intervalo. Então, se eu estou, no meu caso aqui. Estou analisando de 2008 a 2016. Então, são 8 anos de intervalo. Então, se eu colocar 1 aqui. Ele vai fazer uma simulação para 2024. Se eu colocasse aqui 2. Ia ser 16 anos. Então, ia ser para 2032. E assim por diante. Ele não permite fazer simulação em número quebrado. Como, por exemplo, 2 anos, 3 anos. Ele tem essa limitação. Ele só consegue prever no intervalo inteiro. Diferente do T7. O T7 permite você segmentar os anos que você quer estudar. Mas, então, aqui eu vou colocar 8 anos. Por quê? Porque depois eu vou comparar com o que eu tenho de 2024. Então, eu vou salvar aqui. E vou salvar como área. Coleta. 2024. Simulado, né? Usando a rede neural. Colocar em ele. Ok? E agora eu vou dar o início. Ele vai carregar aqui. Quando terminar, eu volto. Bem, pessoal. Terminou aqui. Vamos analisar. Ele já fez aqui a área de coleta 2024 simulado, né? E agora, vamos comparar com o meu ano de 2024 aqui. Então, eu vou jogar aqui para cima. Essa daqui é o simulado. E esse aqui é o existente. Olha que interessante. Está vendo? Ficou bem similar, né? Esse aqui é o 2024 existente. E esse daqui é o simulado. O simulado deu um pouco menor, né? Aqui nessa área aqui, ó. Mas ele ficou bem próximo. Está vendo? Ó. Então, eu posso medir isso em termos quantitativos, né? Quanto que isso é mensurável. Então, eu venho aqui em validação. Está certo? Aí, aqui, ó. Eu vou colocar aqui mapa de valores verdadeiros. Tem que escolher o raster do ano de 2024 existente, né? Que é esse cara aqui. Está certo? Aqui eu vou calcular as classes persistentes. Vou criar. Então, aqui na pasta Downloads, eu vou criar como mapa de persistência. Tá? Ele está criando aqui, ó. Vamos voltar. Então, o mapa de persistência é basicamente o mesmo mapa de transição. A única diferença é que ele muda as cores, mas... Está vendo? Ele só muda as cores, a legenda. Mas, basicamente, é a mesma coisa, né? Está vendo? Esse vermelho aqui, ó. É o persistente. Ou seja, aquele que não mudou. É o que era não coletável e continuou sendo não coletado. E o que era coletado e continuou sendo coletado. É o vermelho. Então, é basicamente a mesma coisa. Voltando aqui. Aí, aqui eu posso calcular o capa, que é bem interessante, né? Ó. Ele me deu aqui, ó. Uma porcentagem de correção de acerto de 96%. E aqui eu posso iniciar a validação, né? Iniciar a validação aqui. Ele vai mostrar esse gráfico para mim, que é a magnitude de erro. Voltando aqui, pessoal. Terminou. Recalculo o capa. Ele deu um capa aqui de geral. 88, né? Então, 88, se a gente pesquisar aqui na literatura. Se a gente colocar aqui. Está vendo? Deu. O meu deu quanto? Deu geral, né? 88. Então, 88 aqui, ó. É uma correlação forte, né? Então, ele acertou 90% do simulado em relação ao existente, né? E aí, você pode salvar também essa imagem. Mas, basicamente, ele faz isso, né? Então, é isso, pessoal. Como eu falei, o Molusso, ele é muito usado para predição de uso da terra, né? O uso e cobertura do solo. Mas, também, você pode usar para outras abordagens que se comportem com... Semelhantemente à expansão de área urbana, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau.